Gato de botas Gato de botas Gato de botas Vocês ainda estão aqui? Tudo bem, tudo bem Mas uma música E o nome desta é A lenda não morrerá Eu acordo em um hospital Doutor do que está hablando Na minha última vida estou Bobagem eu estava contando Desde aquela vez que eu morri desloteado E morrido, quebrado, amassado e tirado Além de hoje também engasgado e queimado Pelas minhas contas Já não vem me aposentar, doutor Um caçador de recompensas vem me achar Uma lâmina nunca me encostou Uma recompensa nada fácil de pegar Um arrepio aperto no peito Com medo com que o gato que nunca sentiu medo Gato de botas morreu A diversão era sempre sem fim Até que um dia sumiu Foi muito divertido Me colocar em uma meia Com uma pedra E depois me jogaram no rio Um novo amigo É tão bom estar contigo aqui Jogou sou seu amigo, pero Não precisa ter mais medo Sei ter sérgio com sua ruma vida Eu sei Mas quero passar ela com vocês Eu só queria Eu só queria ter Alguém que eu pudesse confiar Eu pensei Que era você Até que em Santa Coma Me abandonou no altar Nunca me casaria com aquele gato Não passava de um herói egoísta Eu pensei que você tinha mudado Viva suas vidas pelo longe das minhas Não vou competir por seu amor Sempre vou perder A única coisa que você ama É você Com a estrela perito Posso ter uma nova chance O meu último pedido Ter minhas vidas de volta Pode ter muito perigo Mas será uma nova história Tendo velgato Coloca as botas Uma lenda nunca morrerá Eu buscar da estrela Ele irá Ele nunca depender da sorte O gato O gato O que fazer minha paz Quem tem medo do perigo O gato Quem enfrentar os inimigos O gato O gato Quem é o herói O gato O gato O gato Debotas O gato Não são trompeta Não tem medo de nada Na infância era só uma piada Então eu jurei Que teria o poder De todos os contos de fada Uma estrela posso ter tudo Toda a magia de todo mundo O João João me derrota Mas que horrível João Você é horrível João Lá vai mesmo Você só percebeu agora Caixinhas douradas Minha perdida Machada por ursões E eram vocês Você vai nesse quarto Uma vida mineira Conquistou nossos corações Pela primeira vez Só trejo a família Não vou Não vou Seis Menina mentida Não esqueça o urso Você bate e eu seguro Só que o que eu mais desejo É algo que eu já tinha Não preciso da estrela Eu já tenho uma família Eu me cago na calça Não importa o quanto for Tantas vidas a te rodear Você não é caçador de recompensa Não Eu sou a morte Eu não te buscar Sabe quanto odeio os gatos e suas nove vidas E você já viveu oito e não deu valor em nada Feliz Eroide San Ricardo Viajante solitário Vamos Pegue sua espada Foram oito vidas de muita tristeza Oito vidas solitárias Eu não preciso de nenhuma estrela Eu só preciso de uma vida Agora eu sei que não posso correr Porque essa vida agora foi valorizada Todas as suas vidas você pode ver No Apenas uma Eu sei que não irei vencer Mas por essa vida eu irei lutar Então nós iremos ver Porque da morte ninguém pode escapar Não é você que eu vim buscar Eu queria uma linda arrogante E aí tu vou te encontrar Hasta la muerte